Fala aí humanos, tudo bem com vocês? Eu tava gravando aqui o vídeo, recebi uma ligação e acabou caindo no meio do boss, o vídeo estava bem legal Bom, introduzindo o que eu tava falando no vídeo passado aqui, não subiu porque né, acabou Espero que vocês tenham gostado do vídeo de Vainglory, lá no vídeo tem mais um monte de informação que eu passei da galera Fica vendo porque tem muita gente do Battle Camp que já tá jogando Vainglory, então eu quero que vocês joguem em Vainglory Pra gente montar uma guild lá e destruir tudo e matar todo mundo, viu? O Fock já tá jogando, ele é ruim pra caramba Eu vou subir um vídeo, o Fock é um cara da CDZ, não é brincadeira, não é ruim pra caramba não, mas no vídeo ele tava meio bêbado e tava jogando mal pra caralho Mas não tem problema, eu vou subir esse vídeo de Vainglory, então joguem porque é um jogo muito louco, cara Se vocês tem tipo 15, 10 minutos ali de partida, se deu uma desestressada, é legal pra caramba Bom, agora eu vou gravar esse boss aqui, eu tô meio sem tempo de participar do evento, então eu tô atacando sempre com 10 energias Eu pego 5, bato no boss, ganho 5, pego face, pego mais 40 energias no boss, já dá um gás louco Eu acho que no outro vídeo, eu não lembro, eu acho que eu gravei o boss, não tenho certeza, acho que eu gravei o boss no extremo também Não tenho certeza, ainda não pegamos nenhum em fúria e talvez se a gente pegar em fúria eu faça outro vídeo Eu vou bater nele com meu pet de cura no lugar do crush de pedra Eu acho que o crush de pedra tava no time da outra vez e agora ele não tá Então vamos mostrar a diferença, eu não sei, eu tenho que ver o vídeo, eu não lembro Tô com essa semana atarefadíssima, que amanhã eu tenho um evento gigantesco, bagulho louco Amanhã mesmo, amanhã é dia 20, 20 do 2, aí semana que vem eu posto um vídeo dizendo como é que foi esse evento Estou totalmente apavorado, o bagulho tá doido, puta festa louca Vamos aí, 150 de combo, 50%, boss tem 5 horas pra cair, provavelmente ele vai cair Vou bater com 40 energias nessa parada aqui em 10, 10 e 10 Vamos lá pra cima, adorei já esse comecinho de boss aqui Já gostei que veio com energia pra caramba, fiz um péssimo combo, mas dei sorte Olha lá que tá caindo um monte de pedra da hora aqui Vamos estourar todas as gemas que a gente conseguiu estourar aqui Não precisava tanto de cura, mas nunca é ruim, eu não vou morrer de qualquer forma aqui Vamos lá, cura mais um pouco Tem que tomar cuidado porque eu tenho que estourar mais gemas de coração depois do ataque dele Porque existe a possibilidade remota, porém Errei, errei o combo ali, quase que deu certo Existe a possibilidade meio que remota dele me matar Esse boss aparentemente não está ficando mais forte Fiz um combo errado, mas voltei, ele não está ficando mais forte Pelo menos é o que estão dizendo Então a gente está conseguindo matar ele sempre na mesma velocidade Se a gente estiver mantendo sempre as mesmas pessoas atacando A gente consegue matar ele na mesma velocidade Eu não sei se eu gostei ainda dessa forma, desse evento Eu não gostei do esquema da TVT ser individual e não em grupo Porque isso daí vai fazer com que eu brigue com várias pessoas no final desse evento Eu vou xingar muita gente ainda Olha lá, agora eu posso estourar as de fogo porque meu swap já rodou E na verdade essa é a última rodada Se eu coloco meus dois swaps ou então eu tiro o de cura e coloco um crush Eu morro, então por isso que eu não posso E uma coisa que eu sinto falta é não ter nenhum drain de planta que seja forte o suficiente O que nós temos de planta drain, ele é praticamente um super Então é mais fácil eu colocar um vampiro ali ou então colocar o... Sei lá, um capa kit de vampiro Eu tenho um capa kit lacerado, meus vampiros e os capa kits eu mandei embora Então é complicado por isso, eu queria ter um ultra drain Eu estou trocando meus ultras de dominion por ultras de planta para fazer uma evolução Eu abandonei o dominion, eu abandonei o TV... o... o Better Reality Galera, continua me mandando perguntas Faz pergunta, faz pergunta, faz pergunta Posta porque eu vou gravar aquele MP Responde Quer perguntar de Vainglory, quer perguntar de Tibia, quer perguntar de qualquer jogo Perguntem que eu vou gravar e vai ser legal pra caramba assim Vai ser umas coisas divertidas, eu vou trazer mais conteúdo pro canal Vai ter mais vídeo e vai ter vídeo de outros jogos Então indica pra quem gosta de jogos de celular Porque isso aqui vai ser focado mais em jogos de celular Apesar de eu ter trazido o LoL e o... como é o nome daquela parada lá? Tibia E o Tibia eu vou manter, vou trazer outras vezes aí Eu tô com uns chars legais aí pra gravar umas gameplays loucas Então mostra pra galera que gosta de Tibia Quem gosta de MOBA, você mostra O cara que gosta de jogos de celular também Porque Vainglory, apesar do gráfico e de toda a parada que vocês viram ontem Ele é de celular Demorou? Espero que vocês tenham curtido, um videozinho rapidinho aí pra vocês verem o hit Depois compara com o meu hit passado e comenta aí como é que foi Então valeu Beijos, abraços, até logo, tchau E me deseje boa sorte no evento de amanhã Valeu mano, é nóis Valeu maninhos